Flor Cozinhar 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 Mentira 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 Golpe 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 Encontrar 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 Ausente 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 Academia 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 Terminar 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 Falar 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Depois de Flor Flor Cozinhar 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 Mentira 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 Golpe Golpe Encontrar 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 Cozinhar 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 Pe� moż Mediçöt & Gr此 Terminar Falar Falar Depois D Depois D Dente 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 Dizer 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 Vestem 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 Orgulho 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 Pipa 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 Vivo 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 Convite 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 Forte 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 Cozinha 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 Faço 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 Dente Dente Dizer Dizer Vestem Vestem Orgulho Orgulho Pipa Pipa Vivo Vivo Convite Convite Forte Cozinha Cozinha Faço Faço Bicicleta 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 Fritar 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 Tigela 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 Fortuna 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 Choro 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 Bade Bade Responda 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 Mandar 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 Bebida 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 Ódio 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 Bicicleta Bicicleta Fritar Fritar Tigela Tigela Fortuna Fortuna Choro Choro Bode Bode Responda Responda Mandar Mandar Bebida Bebida Ódio Ódio Interruptor 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 Escrever 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 Carne de porco 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 Nadar 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 Feio 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 Suposição Suposição Exposição Exposição Palco 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 Caderno 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 Ensinar 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 Torre 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 Interruptor Interruptor Escrever Escrever Carne de porco Carne de porco Nadar Nadar Feio Feio Exposição Exposição Palco Palco Caderno Caderno Ensinar Ensinar Torre 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 Finum 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 Pausa 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 Com fome O longo O longo O longo O longo Ter 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 Músculo 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 Vejo 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 Costoleta 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 Frango 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 Urso 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 Finum Finum Pausa 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 Com fome Com fome Com fome Longo Longo Ter 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 Teja Músculo Músculo Vejo Vejo Costeleta Costeleta Frango Frango Urso Urso Carne 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 Ervilha 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 Aluna 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 Seco 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 Pogar Esperar 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 Chic Mat 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 Saia 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 Difícil 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 Carne Carne Ervilha Aluna 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 Seco Seco Pogar Pogar Esperar Esperar Fique Fique Mate 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 Saia 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 Difícil 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 Número Esporte 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 A voo Somente Puxar 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 Sonho 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 Crescer 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 cronograma 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 eu vou eu vou eu vou eu vou viagem 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 lavar 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 export export avô somente 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 puxar puxar sonho sonho crescer crescer cronograma 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 eu vou eu vou eu vou viagem 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 lavar lavar pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado compreendo 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 Experimentar 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 Ventoso 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 FELIZ 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 VOLAIBOL 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 FILHA 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 AMARELO 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 PEG 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 Boa 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Compreendo Compreendo Experimentar Experimentar Ventoso Ventoso Feliz Feliz Volaebol Filha Filha Amarelo Amarelo Pegue Pegue Boa Boa Alegria 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 Manter 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 Baixa 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 Vesibol 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 Guarda 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 Aguarde 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 Em 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 Estômago 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 Borboleta 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 Vai 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 Alegria Alegria Manter Manter Baixa Baixa Vesibol Vesibol Guarda Guarda Aguarde Aguarde Em 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 Estômago Estômago Borboleta Borboleta Vai 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 Fraco 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 Lápis Lapis 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 Toc 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 Riz 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 The 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 Dar Medo 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 Rompas 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 Camisa 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 Uralha 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 Darf 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 Fraco Fraco Lapis 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 Lápis Tock 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 Riz Rir Dar Dar Medo Medo Rompas Rompas Camisa Camisa Oralha Oralha Darfo Darfo Cofinho 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 Professor 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 Médicum 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 Olho 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 Pobbed 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 Segredo Ler 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 Açúcar 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 Ventista 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 Latido 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 Colfinho Colfinho Professor Professor Médico Médico Olho Olho Pópto Pópto Segredo Segredo Ler 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 Açúcar 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 Dentista 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 Latido Latido Cedo 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 Romance 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 Mosca 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 Cotevelo Cotovelo 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 mover dança dança porco 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 triste 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 trancar 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 cedo cedo romance romance mosca mosca cotovelo cotovelo geleia geleia mover mover dança dança porco porco triste 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 trancar 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 a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça tartaruga 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 Erros Erros Val 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 De volta De volta De volta De volta Fábrica 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 Doente 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 Voto 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 Joelho 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 Guax 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 Fumaça Fumaça Tartaruga 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 Arroz 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 Val 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 De volta De volta De volta De volta Fábrica 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 Doente 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 Corre. 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 Sorriso. 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 Trabalho. 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 Ambos. 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 Torre. 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 Ombro. 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 Humano. Pensar. 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 Osso Prata 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 Cor Cor Sorriso Sorriso Trabalho Trabalho Ambos Ambos Tor Tor Ombro Ombro Humano Humano Pensar Pensar Osso 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 Prata 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 País País Concede 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 Precisar 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 Chegar Chegás 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 Família 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 Coelho 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 Cantares 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 Venha 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 Tia 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 País País Concede Concede Precisar Precisar Chegar Chegar Família Família Coelho Coelho Cantares Cantares Venha Venha Tia Tia Outono Outono Amiga 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 Certo 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 Erro 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 Vegetal 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 desenhar 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 juquita 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 giz 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 braço 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 Jardim 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 Cortar 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 Amiga Amiga Certo Certo Erro Erro Vegetal Vegetal Desenhar Desenhar Joquita Joquita Giz Giz Braço Jardim 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 Cortar Cortar osso 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 ponto 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 legal 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 avô 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 rocha 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 lento 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 agora 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 amor 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 saltar 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 rum 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 osso osso ponte 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 Rocha Lento Lento Agora Agora Amor Amor Saltar Saltar Bumbeiro Bumbeiro Leão 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 Barato 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 Água 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 Floresta 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 Ngrau 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 Tio 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 Obrigado 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 Peito 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 Arrégua 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 Mueva 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 Leão Leão Barato Barato Água Água Floresta Floresta Negrau Negrau Tio 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 Obrigado 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 Peito Peito Régua 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 Mueva 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 Conversa 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 Pão 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 Escolher 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 Exame 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 Preocupação 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 Apreciar 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 Tênis 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 Pescoço 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 Cola 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 Polegar 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 Conversa Conversa Pão Pão Escolher Exame 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 Preocupação Preocupação Apreciar 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 Tênis Tênis Pescoço Pescoço Cola 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 Polgar 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 Relógio 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 Mal 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 Alto 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 Buraco 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Para trás Para trás Para trás Para trás Por aí Por aí Por aí Por aí Jovem 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 Ampla 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 Ficar de pé Ficar de pé Relógio Relógio Mal Mal Alto 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 Buraco Buraco Sala de aula Sala de aula Para trás 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 Jovem Ampla Ampla Ficar de pé Ficar de pé Cavalo 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 Cinzento 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 Pergunte-se 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 Almoço 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 Castanho Cristanho Castanho 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 Azul 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 Viver 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 Virar 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 Socorro 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 Cavalo Cavalo Cinzento Cinzento Pergunte Pergunte Castanho Azul Azul Viver 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 Virar Virar Socorro 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 Cutar 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 Um Ótimo 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 Serpente 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 Muito Futebol 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 Fora 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 Boca 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 Sentar 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 Imenso Imenso Cutar Cutar Molhado Molhado Ótimo Serpente 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 Muito Muito Futebol 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 Fora 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 Boca Boca Sentar 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 Empurro Empurrado Empurrado Pat 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 Sozinho 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 Por 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 Pais 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 Ligás 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 Gritares 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 Porta 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 Fresco 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 Empurrar 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 Par 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 Patrão 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 Sozinho Sozinho Pôr 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 Pais Ligás 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 Gritar Gritar Porta Porta Mudança 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 Grande 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 Nariz 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 Grosso 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Açar 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 Azidar 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 Velho 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 Anel 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 Clima 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 Mudança 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 Grande 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 Nariz 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 Grosso 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Celso Açam Pará Jardins Lógico Asar Azar Azidar 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 Velho 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 Anel Velho Anel Anel. Clima. Clima. Berbeiro. 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 Faca. 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 May. 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 Pai. 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 Usar. 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 Pé. 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 Fémia. 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 Caminhar. 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 Alvum. 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 Filho. 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 Berbeiro. Berbeiro. Faca. Faca. Me. Cora. Mãe. Fémea Fémea Caminhar Caminhar Ovo Ovo Filho Dirigir 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 Louco 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 Gostar 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 Cadeira 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 Bravo 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 Desculpa 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 Juntos 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 Refeição 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 Conhecer 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 Imagem 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 Dirigir Dirigir Louco Louco Gostar 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 Cadeira Cadeira Bravo 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 Desculpa 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 Juntos 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 Conhecer 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 Imagem 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 Gravata 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 Baixo 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 Perna Perna Vitória 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 Estude 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 Ilfante 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 Enfermeira 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 Vender 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 Descansar 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 Vades 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 Gravata Gravata Baixo Baixo Perna Perna Vitória 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 Estude Estude Elefante 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 Descansar. Wattes. Wattes. Bolsa. 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 Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Esperança. 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 ESPERANÇA MÃO MÃO CHUTEIRAS PIMENTA PIMENTA PEQUENO FERVER 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 PEÇAR 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 SENGUE 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 BOLSA 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 CAFÉ DA MANHÃ CAFÉ DA MANHÃ ESPERANÇA ESPERANÇA MÃO MÃO CHUTEIRAS CHUTEIRAS PEÇARES 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 Ferver, ferver, passar, 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 sangue, sangue, através, 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 leite, 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 com licença, com licença, com licença, com licença, Costa, 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 Costa Volta 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 Caro Caro Sanduíche 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 Nublado 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 Atrás 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 Corpo 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 Através Através Leite 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 Com licença Com licença Costa Costa Volta 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 Caro Caro Sanduíche 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 Nublado 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 Atrás 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 Corpo 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 Selvagem 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 Cheio, 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 tesouras, 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 sujo. Sujo, 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 herói, herói, herói. Novamente, Novamente, Novamente. Facil Bonita 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 Eurnav Eurnav Veja 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 Selvagem Selvagem Cheio Cheio Tesouras Tesouras Sujo 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 Herói Herói Novamente, novamente, fácil, fácil, bonita, bonita, aeronave. Veja, veja, dinheiro, 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 dinheiro. Antes, 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 antes. Oficial, 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 oficial. Comida, 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 comida. Comida, contar, 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 contar. Batata, 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 batata. Escova, escova, escova. Dormir, 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 dormir. Quente, 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 quente. Meça, 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 meça. Dinheiro, 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 antes, antes. Oficial, oficial. Comida, comida, comida. Comida, contar, contar. Batata, batata, batata. Escova, escova. Dormir, dormir. Quente, quente, quente. Meça, meça. Matsśli, quente, 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 quente. Oficial, quente, quente, quente. Culcar Crida 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 Língua 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 Léva 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 Doces 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 Verde 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 Enviar 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 MESSAGEM 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 TRANSPORTAR 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 PRISÃO PRISÃO COLOCAR COLOCAR QUERIDA QUERIDA LÍNGUA LÍNGUA LEVA LEVA DOCES VERDE VERDE ENVIAR 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 MESSAGEM 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 TRANSPORTAR TRANSPORTAR REBUSA 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 CASAR Casar Comer 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 Chantar 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 Bravo 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 Águia 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 Preencher 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 Quer 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 Dos 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 Reposa 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 Casar Casar Comer 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 Águia Preencher Preencher Orar Orar Quer Quer Doce Doce Memória 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 Livro 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 Sobrinho 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 Inferior 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 Preto 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 Frio Frio Comprar 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 Pele Pele Pegar 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 Cura 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 Memória Memória Lemória heus Livro Livro Sobrinho Sobrinho Inferior Inferior Preto Preto Frio Frio Comprar Comprar Pelo Pelo Pergar Pergar Cura Cura Elogio 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 Contra 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 Lição 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 Casal 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 Rã 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 Morre Morre Morrer. Morrer. Sobrinha. 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 Aprender. 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 Contagem. 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 Cor. 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 Elogio. Elogio. Contra. Contra. Lição. Lição. Casal. Casal. Rã. Rã. Morrer. Morrer. Sobrinha. Sobrinha. Aprender. Aprender. Contagem. Contagem. Cor. Cor. Rato. 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 Vaca. 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 Claro. 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 Claro, claro, amarbo, 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 cão, cão. Cão, cão, apagador, 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 policial. Policial, policial, policial. Ver, 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 ver. Segue, segue, segue. Ver, 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 ver. Ver, 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 ver. Rato, rato. Vaca, vaca. Claro, claro, amarbo. Amarbo, cão, cão, apagador, apagador, policial. Policial, policial. Ver, ver. Segue, segue. Ver, ver, ver. Ver, ver. Seeker. 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 Seeker.